Olá lindões e lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui rapidinho fazer um videozinho pra vocês explicando o motivo de eu ter comprado um iPhone 11 e não ter gostado dele, então bora lá que a tia quer falar tudo pra vocês. Bom gente, essa semana foi uma semana muito ruim pra mim. Quem acompanhou nos stories soube que eu passei por dias assim de ficar sem dormir, de extrema ansiedade devido a uma compra que eu fiz de um iPhone 11 Pro. Tá, vou explicar pra vocês certinho. Comprei esse telefone, gente, loja confiável, tudo certo, tudo ok, telefone original, paguei à vista, dinheiro que eu, sabe, guardei com muito... vou ficar chorado que eu vou... guardei com muito sacrifício, com muito trabalho, tudo isso pra ter um conteúdo melhor pra vocês, porque eu gravo com o celular, eu edito com o celular, tiro fotos, todo o meu conteúdo é feito com o celular. Então eu falei assim, nada melhor do que escolher um telefone bom pra trabalhar, vai ser meu objeto de trabalho, foi com o telefone que eu juntei o dinheiro, foi com o telefone que eu paguei as minhas contas pra gerar conteúdo pra vocês. O telefone tá aqui, tá? É o 11 Pro, 64GB, tá aqui novinho, e eu vou falar um pouquinho pra vocês. Eu tenho o 8 Plus, que é o que eu tô gravando aqui agora, e eu já tenho ele quase dois anos, ou há dois anos, um pouquinho mais, e eu queria trocar por um telefone mais moderno, enfim, comecei a pesquisar. Eu comprei um XR, e estranhei a cor do XR, porque ele tem dia pra deixar as cores bem vivas, e esse celular deixa as cores mais opacas, né, o iPhone 8 Plus. O cabelo, por exemplo, fica parecendo mais escuro, as cores do fundo, assim, não muda tanto, é, pra vibrantes, enfim, gente. Então eu tava muito acostumada com o 8 Plus, dois anos trabalhando com ele, sempre achei a imagem do meu celular 8 Plus maravilhosa, e eu não tinha intenção nenhuma de trocar até então, e aí eu pensei assim, poxa, vou investir sim no meu trabalho, e comprei o 11 Pro. Como eu disse, comprei a vista, como eu disse, loja confiável, tudo certo. O que acontece é que quando eu peguei o telefone, chegou pra mim aquela felicidade que eu não aguentava, um telefone lindo, né, ai, famoso fogão aqui, três bocas, e, gente, eu gostei do telefone no primeiro momento, tirei foto, tirei selfie, e aí que eu comecei a estranhar. O que que acontece? Gente, eu quero que vocês entendam que é a minha opinião, eu não gostei do celular, e eu vou falar o porquê. Não tem nada técnico, eu tô falando, assim, bem ignorante do assunto, mas ele é ótimo pra foto, principalmente com as câmeras, essas câmeras aqui, mas eu quero falar a minha opinião, tá, porque eu comprei, enfim. Logo que ele chegou, eu não tive muito tempo pra testar, e já me arrependi, aí todo mundo falou, não, você tem que usar, você vai se acostumar, mas eu vou falar pra vocês porquê que eu não gostei. É a imagem desse telefone, que eu vou colocar aqui na tela as comparações, dele pro 11, do 11 pro 8 Plus, é que a tonalidade de cor é muito estranha, eu acho que tende pro verde, que, sinceramente, é uma cor que eu não gosto de ter nem vídeos e fotos com essa cor. Normalmente, quando eu tiro selfie, vou tirar uma selfie, ele apaga a minha cor, deixando por um tom verde, gente. Eu, sinceramente, não aguentei. O zoom dele, que tanto falaram, que é nosso zoom, é tão potente, o zoom dele é o mesmo zoom do meu 8 Plus, eu faço zoom e vejo a cidade toda com o meu 8 Plus. Fiz zoom com ele e começou a ficar meio que embaçado depois de um tempo, sabe? Um zoom que não era, assim, tão bom. Aquela tela que pega, assim, um ângulo tipo GoPro, sinceramente, é totalmente desnecessária pra mim. Sei que tem gente que trabalha, que vai tirar foto, que vai fazer isso, fazer aquilo, foto externa, né? Porque, normalmente, qualquer celular, tenho que ser sincera com vocês, qualquer celular tira fotos externas muito boas, sabe por quê? Porque o que a gente precisa pra uma foto boa é a luz natural, e fotos externas sempre tem luz natural. Então, às vezes, você pega um iPhone 8 e tira uma foto externa, fica linda. Você vai pegar o 11 Pro e tirar uma foto externa, vai ficar bonita também, entendeu? Aqui dentro de casa, eu tentei tirar foto com ele, e eu vou mostrar pra vocês as imagens, gente. Não ficou nada diferente, e é claro que, como eu já disse, é a minha opinião. Não ficou nada diferente de qualquer outro celular, inclusive o meu 8 faz milagre, porque eu fico muito mais bonita com ele, tá? E ele realmente enrolou todo o meu trabalho, por quê? Todos os vídeos que eu fazia nele, todas as fotos que eu fazia nele, nessa semana de teste, tendia pro verde, o que me dava um trabalho gigantesco pra editar, e eu fiquei muito triste. Muito. Então, eu não parei de usar o meu 8 Plus, e todos os meus conteúdos foram gravados com o 8 Plus, a não ser uma selfie ou outra foto que eu tirei com ele, e, pra ser bem sincera, eu prefiro ainda as minhas selfies com o 8 Plus. Depois de ter sentido muita tristeza, gente, eu tô falando assim, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Vamos supor, você compra um carro e ele vem com defeito, ou ele vem totalmente diferente do que você imaginou. Você foi, deu todo o teu dinheiro, você trabalhou pra ter aquilo, você conquistou uma coisa pra você, pro seu trabalho. Eu fiz a mesma coisa, era um investimento pro meu trabalho. Ia me render e continuar rendendo os lucros que eu já ganho, e iria melhorar o meu trabalho. Mas não foi isso que aconteceu, então eu fiquei muito triste. Primeira coisa que eu pensei, foi assim, você foi burra porque você entrou em modinha, querendo pegar o último telefone, sem ainda ter tantas opiniões. Agora eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre como o 11 Pro se reagiu ao meu Instagram. Comecei a receber algumas críticas de que meus vídeos estavam travando, e eu sinceramente não sabia o porquê, porque quando eu gravava com o 8, nada disso tava acontecendo, e quando eu gravava com o 11, era só de eu segurar ele que eu já via que a tela tava travando. Eu levei até a Apple, eles falaram que não tinha nenhum problema, tava tudo normal, que era assim mesmo. Uma amiga minha me disse que uma amiga dela também tem um 11, e ele também fazia isso. A imagem do 11 Pro nos Stories era mais embaçada do que a minha própria imagem do 8 Plus, que é ótima, que é super nítida. Além disso, eu tive um extremo incômodo com o áudio. O áudio do 11 Pro, ele é muito agudo, então quando você fala e ouve a sua voz, é super chato. A outra pessoa do outro lado que vai ouvir não vai perceber esse agudo, a gente que tem o telefone que ouve. Então eu assisti Stories, assisti vídeos, e assisti os meus próprios vídeos, era extremamente irritante. Eu comecei a me incomodar com aquela situação. Então, consequentemente, eu não poderia, não conseguia trabalhar com ele, usando a câmera frontal nos Stories que tava dando tudo isso. E a câmera traseira, eu tinha que gravar na frente do espelho, assim, parecia que eu tava só querendo me achar que tinha um iPhone 11. Olha só o meu iPhone 11. Mas não, gente. É que quando eu gravava com a traseira, a imagem era um pouco melhor e o áudio saía normal também. Eu nunca entendi o porquê isso acontece, mas uma amiga me disse que acha que a configuração do Instagram ainda não estava preparada pra receber o iPhone 11 que acabou de ser lançado. Moral da história, eu fiquei extremamente chateada, porque nem pro Instagram pra fazer uns Storiesinhos eu tava conseguindo usar o telefone que eu tinha praticamente pagado com a minha vida. E, gente, eu fiquei muito triste. Eu quero que vocês entendam que é a mesma coisa quando acontece de você ser roubado, né? De você perder aquele dinheiro que você tinha, de alguém pegar o seu celular. E eu fico me perguntando se eu tivesse vendido já o meu 8 Plus, como que eu estaria, né? Enfim, moral da história, gente, é que eu me arrependi muito de ter comprado e eu não indico que vocês comprem caso você queira trabalhar com isso, tá? Por quê? Eu uso o telefone, como eu já falei, pra todos os meus trabalhos. Então, em alguns trabalhos ele não foi muito bem. Ele não entregou como eu gostaria que ele fosse. Quando eu peguei o telefone, eu imaginei que seria a melhor câmera, o melhor áudio, o zoom seria maravilhoso e nada disso pra mim funcionou. E eu levei até a Apple, a loja oficial, e ele estava tudo certo pro telefone original. Ela até redefiniu o iPhone pra mim e continuou travando nos stores. Enfim, gente, realmente foi uma coisa que eu não indico pra vocês, mas se vocês quiserem ver detalhes técnicos, tem vários vídeos aqui no YouTube falando sobre o iPhone 11 e muitos deles estão elogiando demais a câmera que foi assim que eu quis comprar, vendo review aqui no YouTube. E estou extremamente arrependida disso. Pra finalizar o vídeo, pra ele não ficar tão longo, até porque eu fiz um puta desabafo aqui do meu ódio por ter gastado todo o meu dinheiro, eu decidi que eu não vou ficar com o telefone. Primeiramente que eu não sou uma pessoa de modinha, eu comprei realmente pela qualidade, pra poder entregar um trabalho melhor, e ele não está fazendo isso, então pra mim ele não serve mais. Eu vou me desfazer do telefone, provavelmente eu vou adquirir outro telefone, porque ninguém vai querer... Tipo, eu ofereci pra algumas pessoas, ninguém estava querendo comprar no mesmo valor que eu paguei, e eu não poderia vender no valor tão abaixo, então eu estou pensando em trocar ele numa loja, por um outro telefone, e pegar o dinheiro de volta, um pouco do dinheiro... Enfim, eu estou pensando ainda. Provavelmente vocês vão ter um update sobre isso, eu vou falar pra vocês nos stories, vou falar pra vocês aqui também, quando eu vier fazer realmente a review do meu celular, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês a câmera dele. Talvez não dê pra ver tão bem, porque a gente está com oito, e, bom, basicamente é isso, tá? Essas são as câmeras, eu vou mostrar pra vocês também alguns videozinhos que eu fiz, vou gravar aqui pra vocês agora também. Ó, aqui tem a primeira câmera, que é aquela câmera que dá pra ver tudo de longe, e vocês conseguem ver assim eu lá longe. A câmera normal, que é onde eu estava gravando agora, e também tem a câmera com zoom, que todo mundo tanto falava desse zoom, e eu realmente não vi diferença nenhuma pra qualquer outro telefone. Claro que deve ter alguma configuração melhor, enfim, mas eu não vi tanta diferença assim. Vou deixar na tela algumas imagens do oito pra ele, de vídeo, mesma luz, mesmo dia, mesmo lugar, só vai mudar um pouquinho o ângulo, mas eu quero que vocês percebam na tonalidade, que me incomodou bastante, e eu vou botar também alguns videozinhos de pessoas que falaram coisas que não tinham gostado, dos stories travando, enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, logo eu volto pra mostrar pra vocês o celular que eu realmente vou ter, e é isso, tá, gente? Ele realmente é um telefone que tá na moda, é uma modinha, é um telefone. Eu espero que a Apple dê uma olhadinha nessas coisas que estão acontecendo, não foi só eu que reclamei, tá, gente? Tem outros vídeos de gente que reclamou, principalmente desse áudio expandido, assim, desse áudio agudo, eu vi outras pessoas falando, inclusive tem mais gente dizendo que não gostou do telefone novo, tá? Pra jogo, ou pra foto externa, pra alguma outra coisa, eu sei que tem gente que deve estar dizendo assim, isso é o melhor telefone do mundo, você é louca, você é louca, você é louca. Mas é uma questão de gosto, e pro meu trabalho, infelizmente, ele não está valendo a pena, e eu vou trocar. Pro vídeo não ficar muito longo, vamos terminar por aqui, então, um super beijo pra vocês, fiquem com Deus, e até o próximo, que se Deus quiser vai ser um vídeo que eu esteja muito feliz.